Música Olá, você já ouviu falar em agricultura de baixo carbono? Ela tem como finalidade organizar e planejar ações para reduzir os impactos da agricultura na emissão de gases do efeito estufa e levar o país a uma produção sustentável. O Brasil já começou a implementar essa política. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Renato de Oliveira Brito, Coordenador-Geral de Sustentabilidade Ambiental do Ministério da Agricultura. Tudo bem, Renato? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço, Carla. Bom, sempre quando a gente pensa em emissão de gases do efeito estufa, a gente sempre lembra de poluição, dos carros, enfim, da indústria. E a agricultura? Que peso que a agricultura tem na emissão de gases que provocam o chamado efeito estufa? Bem, hoje com as tecnologias que nós temos, essa questão de dizer que existe emissão na agricultura, isso é coisa do passado. Por quê? Porque hoje a Embrapa, que é um braço do Ministério da Agricultura, tem desenvolvido várias tecnologias, tecnologias já apoiadas, vamos colocar como exemplo o programa ABC, e que são tecnologias que comprovam para o produtor que é possível produzir de forma sustentável no campo. Bom, vamos só relembrar, né? Como é que funciona o programa ABC? Só para quem não conhece. Bem, o programa ABC, ele apoia, é uma linha de crédito que apoia a produção e as práticas da agricultura, práticas sustentáveis no campo. É um crédito que hoje está, enfim, disponibilizado para médios produtores e que é recentemente novo, né? Ele nasceu em 2010 dentro do plano setorial ABC, que é o plano setorial de governo. Então, assim, o ABC só vem a afirmar, mais uma vez, o quanto o Brasil tem caminhado nesse sentido de sustentabilidade. Bom, quando a gente fala de uma produção sustentável, na prática a gente quer dizer o quê? É apenas que não polui o meio ambiente, apenas que não destrói a vegetação, ou vai além disso? A gente se apega muito, Carla, a essas palavras, poluição, emissão, mas a gestão da propriedade fala muito. Então, a gente fala hoje, por exemplo, sobre gerir sustentavelmente. O que é gerir sustentavelmente? Não é só usar mais ou menos um tipo de agrotóxico ou isso, aquilo. Não. É olhar para a propriedade como um todo, de forma mais holística, de forma mais abrangente. E isso não está só em relação ao tipo de produto químico que eu possa usar ou a quantidade, mas é olhar a prática mesmo, do dia a dia, como é que isso funciona, como é que isso acontece. Será que o que eu estou adotando por anos e que foi dado como a regra é aquilo que eu devo continuar usando? E hoje o Brasil passa exatamente por isso, por esse processo, esse processo de convencimento ao produtor de que vale a pena caminhar num novo caminho, de se produzir sustentavelmente, manter a produtividade, porque o lema hoje do Ministério da Agricultura é esse, é conservação e produção ao mesmo tempo, e mais do que isso, garantir o aumento de renda no campo. Então, acho que a gestão sustentável da propriedade é olhar para a propriedade de uma forma mais holística, de uma forma mais global. Agora, o desafio, então, isso é uma mudança de comportamento, né? Você deixar o convencional para trás e olhar para essa ferramenta nova, digamos assim, esse novo olhar, né? É uma mudança de comportamento. Esse é o principal desafio? Você fazer com que o agricultor abrace essa nova ideia, essa tendência? É um dos desafios, né? Esse, falando em uma visão já do presente, isso já está acontecendo, a maior prova disso é o número de contratos hoje que a gente verifica nesses programas, que o ABC é um dos programas de prática sustentável que hoje o Brasil disponibiliza, mas a adesão de produtores vem crescendo a cada ano. Então, isso, os dados provam para nós, isso está mudando. E essa agricultura sustentável, a gente pode aplicar com qualquer tipo de cultura, em qualquer região do país, com qualquer clima, ela vale para tudo? Bem, eu vou te dar o exemplo do projeto de cooperação que nós lançamos recentemente, Agricultura Sustentável para o Desenvolvimento Rural, que é um projeto piloto, onde tem como beneficiário o governo brasileiro, por intermédio do Ministério da Agricultura, o doador foi o Reino Unido, e nós temos como agência implementadora no Brasil, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Esse projeto, ele vem exatamente reforçar esse processo de conquista do produtor para a adoção dessas práticas sustentáveis. Por quê? Porque, às vezes, o produtor, lá na sua realidade, ele escuta sobre o sustentável, ambiental, e às vezes a gente sente uma certa resistência a isso, mas isso está ficando para o passado. Eu acho que orgulha muito o governo brasileiro de perceber isso. E esse projeto, ele vem justamente nessa linha, que é apoiar o produtor para que ele possa ter um plano de gestão na propriedade dele, para que ele possa ter assistência técnica e para que ele possa também receber por pagamento por serviços ambientais, que é justamente o contraponto que a gente faz da conservação com a produção caminhando juntas. Então, esse projeto, ele vem só a reforçar esse papel de práticas sustentáveis do governo brasileiro. O agricultor que quer mudar, quer adquirir aí, quer começar a atuar de forma sustentável, é muito oneroso para ele? Essa mudança é onerosa? É aí que está a grande chave. Às vezes, pela falta de informação, a gente, por mais que tenha grandeza, o Brasil é muito grande, mas a capilaridade das informações, às vezes, não ocorre da forma como nós gostaríamos. E aí que está, não é oneroso, porque se existe política pública, se existem programas governamentais que apoiam isso, e que fazem, que estimulam o produtor a aderir a esse tipo de prática, é justamente como um estímulo para que ele veja que não tem esse lado oneroso, que às vezes, num primeiro momento, pode parecer que se tenha. Bom, nesse projeto agora que você citou, o que o governo está oferecendo para atrair esses agricultores, capacitação, enfim, financiamento para comprar maquinário, eu queria que você detalhasse mais um pouquinho essa experiência. Bem, vamos falar do projeto. São sete estados brasileiros beneficiados, dois biomas contemplados, bioma Amazônia e bioma Mata Atlântica. Na Amazônia, nós temos o Pará, o estado do Pará, Rondônia e Mato Grosso. No bioma Mata Atlântica, nós temos Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Ao todo, serão 3.700 produtores beneficiados com esse projeto, em 70 municípios, nesses sete estados. Esses municípios já foram selecionados, nos próximos dias vai haver uma lista no portal do Ministério da Agricultura, publicada, não só com os municípios, mas os critérios que foram usados para a escolha desses municípios. E partindo para o lado prático da situação, o que a gente vai começar a ter como ações desse projeto ainda em 2013? Em novembro, a gente pretende até novembro, já iniciar o treinamento de técnicos nos estados, que, posteriormente, serão esses técnicos que vão dar apoio nas propriedades. E a partir de, a gente imagina que até fevereiro de 2014, nós já vamos ter lançado as chamadas públicas nesses estados, para que o produtor possa inscrever o seu projeto individual e aderir a esse projeto. Quem é que vai treinar esses técnicos? Bem, nos estados, nós temos constituído parcerias, tanto com o setor público como com o setor privado, porque, é assim, é aquela situação, Carla, a gente tem, são sete estados bem distintos, então nós temos que potencializar ao máximo os recursos de cada um desses estados, e os recursos que a gente diz, não é só recurso financeiro, recurso humano, recurso de infraestrutura das próprias instituições, Um braço que tem sido fundamental nesse projeto são as nossas superintendências federais de agricultura, que nós temos hoje em todos os estados do nosso país, e que tem dado um grande apoio a esse projeto, a essa iniciativa. Então, assim, hoje a gente se encontra, qual é o estágio que a gente se encontra? É justamente da formação dessas parcerias nos estados, para que isso possa ocorrer da melhor forma possível. Até porque a gente tem um prazo, nós temos quatro anos, que eu acho que é importante a gente falar isso, para o produtor também ter ideia do tempo que se tem para a execução. Nós temos quatro anos para entregar determinadas metas para o nosso doador, que é o Reino Unido, então a brevidade que a gente deseja nas ações é a maior possível, e é nesse rumo que o Ministério da Agricultura, junto ao BID, junto aos estados, nós temos trabalhado. E existe a possibilidade de ampliar essa iniciativa para outros biomas? Bem, essa é uma pergunta que me persegue. Alguns perguntam, ah, mas por que não foi o Cerrado? Por que não foi a Caatinga e tal? A gente tem que imaginar o seguinte, esse é um primeiro projeto, tá? Em 153 anos de existência do Ministério da Agricultura, foi a única proposta aprovada no Fundo Internacional do Clima Britânico, em 2012, então é um primeiro projeto, né? É uma primeira iniciativa. É claro que existe todo um processo de convencimento e de credibilidade junto ao doador. Existe essa expectativa de... Existe essa expectativa de colocar, de aumentar não só a questão dos biomas, mas dos estados, né? Mas isso é um processo que ainda a gente precisa de primeiros resultados desta iniciativa para focar numa ação de médio e longo prazo. Como é que fica a imagem do Brasil lá fora, né? Tomando essa atitude aqui dentro, né? Abraçando essa iniciativa aqui no Brasil. Bem, esse projeto, ele é dirigido por uma área estratégica do Ministério, né? Pela assessoria de gestão estratégica do Ministério da Agricultura. Então, assim, por si só, o projeto já diz que é um projeto estratégico. Isso contribui para um bom relacionamento diplomático do Brasil. O Brasil se fortalece nessa área lá fora? Exatamente. Do Brasil com o Reino Unido, já existem outros países que já estão nos procurando no sentido de iniciar diálogos de cooperação. E mais do que isso, fica provado na esfera internacional que o Brasil tem know-how e pode cada vez mais submeter boas propostas a fundos como esse, por exemplo, incentivando o produtor a trabalhar de forma sustentável, a adotar práticas sustentáveis na sua propriedade. E esse aqui é só um exemplo das práticas sustentáveis já adotadas aqui pelo Brasil. Você citou também o projeto ABC, né? O programa ABC, não é isso? Exato. O programa ABC é um programa que nasceu em 2010. Digamos que foi uma das grandes iniciativas do Ministério da Agricultura. Agora surge, em seguida, o projeto Agricultura Sustentável. Que vem se somar, né? Que vem a somar isso. E tudo isso está dentro do plano setorial do ABC, né? Que é justamente o plano que vem atender aos compromissos que o governo brasileiro assumiu mediante a questão de mudanças climáticas, a questão de desenvolvimento sustentável. E a gente está muito feliz por isso, do Brasil ter sido um país, o país que foi escolhido, o único país na América Latina a ser escolhido por ter apresentado uma boa proposta, que foi essa proposta do Agricultura Sustentável. Esse conceito de Agricultura Sustentável veio para ficar? Ele tem que ficar. Ele tem que ficar porque isso vai diretamente, isso casa diretamente com a missão do governo brasileiro e do Ministério da Agricultura. Conservação e produção, caminhando juntos. E é por isso que a gente está investindo muito nesse projeto. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu é que agradeço. Outras informações, então, na página do Ministério da Agricultura. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.